Oi minhas lindas, tudo bom meus amores? Gente, eu vim falar um pouquinho sério com vocês de um assunto que, como vocês podem ver aqui na descrição do vídeo que é o erro que eu cometi como mãe antes de começar o vídeo, eu quero dizer eu não quero que vocês venham aqui e ficam me julgando pelo que eu fiz ou o que aconteceu eu quero que vocês tirem isso como lição que eu sou gente como vocês e como qualquer outra pessoa eu erro, mas a diferença é eu aprender com os erros no vídeo de faxina, nos outros vídeos que eu tô gravando pra vocês aqui no VEDA vocês têm perguntado muito onde que tá o quarto do João Lucas onde que tá o bercinho dele, o que aconteceu, por que que eu desmanchei por que que esse quarto aqui era meu quarto aqui por que que eu passei pra lá, pro quarto do João Lucas hoje eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu o porquê e tudo mais gente, lembrando, esse vídeo não é pra criar polêmica e que eu quero fazer aqui um desabafo e eu quero convocar todas as mães que acham que fez algum erro como mãe e vir aqui nos comentários e simplesmente desabafar porque nós, além de sermos mães somos seres humanos e a gente erra, todos os dias a gente erra então, uma pessoa que é mãe não é diferente gente, ela vai errar sim não existe a mãe perfeita não existe a mãe que não erra sempre tem uma hora alguma coisa que você errou e você deveria ter feito diferente gente, o João Lucas sempre foi uma criança muito tranquila ele, pra vocês terem noção ele não teve cólicas de bebê aquelas cólicas que dão até os três meses ele não deu ele, quando ele era recém-nascido assim, ele acordava muito pouco pra mamar é claro que até os seus primeiros dias ele acordava o horário normal tipo, de duas a três horas pra mamar e depois, gente, ele não acordava mais ele acordava assim quatro horas enfim tinha dias que ele dormia tanto que eu tinha que acordar ele pra mamar porque ele não podia ficar sem mamar, gente porque quando ele ficou internado ele deu aquela falta de açúcar eu não vou falar o nome mas falta de açúcar no sangue no relato do meu parto eu falo o nome tudo certinho vou deixar ela em casa aqui pra vocês então, gente e aí foi que quando ele tinha uns cinco meses, mais ou menos ele começou a ter uma crise de pânico que é pra não ficar sozinha eu não sei exatamente o nome eu vou colocar aqui pra vocês o nome que é o nome certinho que basicamente o bebê fica em pânico começa a chorar muito se você sair de perto dele entendeu? porque nessa fase eles não entendem que se você for você vai voltar então quando ele vê a mãe indo embora ele chora desesperadamente então o João Lucas começou a passar por essa fase bom com seis meses sete meses normalmente os bebês começam a diminuir as horas de mamada né tipo assim antigamente antigamente antes era de de duas a três horas aí depois começa a diminuir e o João Lucas foi o oposto foi o contrário ele começou a aumentar o número de mamadas dele coisa que ele não fazia e o João Lucas começou a mamar de meia e meia hora pra dormir e toda hora eu tinha que pegar ele pra ele poder mamar e também gente ele às vezes eu tinha que minar ele quando eu ficava assim um tempão ninando ele na hora que eu colocava ele no berço ele simplesmente acordava e chorava e custava pegar no sono de novo às vezes ele não queria peito ficava super nervoso e eu desesperada não sabia o que fazer não sabia o que tava acontecendo e eu fui pesquisar sobre o assunto bom bem nessa época se vocês não lembram a Flávia Kalina postou um vídeo com uma consultora do som foi aí tudo que começou gente essa consultora do som eu não vou citar nomes mas enfim e aí não tô dizendo que o trabalho dela é ruim tá não tô reclamando nem nada disso eu tô dizendo que foi a pior coisa que eu já fiz e aí gente eu comecei a e eu assisti aquele vídeo aquele vídeo me chamou muito a atenção ela falava com a Flávia Kalina assim que o bebê tinha que dormir no mínimo 12 horas por noite a partir dos seus 7 meses eu falei gente como assim meu filho dorme de bem meia hora e ela falou assim no vídeo gente é uma coisa muito séria se seu filho não dormir bem isso vai atrapalhar ele na frente vai atrapalhar seu desenvolvimento vai atrapalhar seu aprendizado com as coisas ele vai ter muita falta de atenção daqui pra frente então é um assunto muito sério você tem que evitar isso agora pra que depois não aconteça o pior porque eu fiquei assim desesperada desesperada e ela tem até um canal no Youtube eu comecei a entrar no canal dela no Youtube e ela falando falando como que era o modo dela fazer o bebê dormir né bom e eu comecei a me interessar naquilo tudo e comecei a pesquisar muito, muito, muito muito bom aí até que eu peguei e entrei em contato com ela e ela me passou o orçamento porque ela mora em São Paulo eu moro em Uberaba só que ela faz atendimento pelo web pela internet então ela passou um valor que estava fora de constitação eu não tinha aquele dinheiro para pagar para ela então o meu modo foi fazer o mesmo ela explica nos vídeos dela como que ela faz para o bebê dela dormir a noite inteira é claro que ela é super profissional ela fala ela tem que pesar a primeira criança ver como é que está ela faz um exame enfim ela faz inúmeras coisas bom João não pode nesse meio tempo também ela fez um vídeo com o canal Tiago e Gabi vocês vão conhecer vão conhecer que é muito legal também e era exatamente sobre isso sobre rotina do sono e eles fizeram passo a passo de como fazer o bebê dormir e a noite inteira e funcionava o seguinte gente era assim você falava boa noite para o seu filho e colocava ele no berço provavelmente ele ia chorar daí você esperava um minutinho voltava no quarto conversava com ele mas não tocava nele não fazia nada com ele e saia do quarto depois você voltava cinco minutos também não tocava nele não fazia nada com ele e aí depois você voltava dez depois vinte e depois de vinte você demorava mais ou menos uma hora para poder voltar lá e conversar com o bebê de novo mas era importante você ir toda hora no quarto e avisar que você estava lá você conversar com a sua criança e dizer filho eu estou aqui mas está na hora de você dormir nananana bom João eu desesperada não sabia o que fazer eu pensei eu vi que eles são profissionais não estou falando culpa nela gente pelo amor de Deus a culpa é total minha porque eu não tinha nem um profissional não tinha um profissional comigo enfim e antes disso gente eu fui conversar com a minha pediatra sobre isso e ela disse assim que João ela disse que muitas pessoas usam esse método sim e pode dar certo sim mas que realmente meu filho tinha que dormir pelo menos um tanto bom pelo menos oito horas em seguida para ele ter um desenvolvimento melhor e ele também já estava de baixo peso ele estava perdendo muito peso ele não conseguia engordar porque ela disse que também podia ser por isso por causa do sono dele né então enfim gente eu fiz isso fiz isso durante um mês mais ou menos e realmente funcionou vocês acharam que eu ia falar o contrário mas realmente funcionou mesmo o João Lucas gente juro por Deus juro pelo meu filho que está aqui por tudo que é mais sagrado o João Lucas dava oito horas da noite eu colocava ele no berço dava um beijo para ele ele não chorava mais e ele acordava só sete horas do outro dia ou então oito horas do outro dia então ele tinha uma rotina do sono era assim seis horas eu dava a janta sete e meia eu dava o banho e depois eu começava a preparar ele para dormir e ele dormia a noite inteira a noite inteirinha sem mamar sem nada 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 e nesse meio termo ele se desenvolveu muito 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 ele começou a andar começou a conversar o que acontece isso levou basicamente um mês para eu conseguir fazer isso com ele na primeira semana ele chorava muito e eu chorava até gente eu ficava desesperada o Wilker tinha que me segurar para eu não ir no quarto pegar ele aí passou uma semana eu desisti eu falei não quero fazer isso mais não aí depois de uma semana eu voltei a fazer e aí deu certo bom só que aí gente o que acontece por que eu me arrependo de ter feito isso se deu certo por que você se arrepende bom passou-se o tempo o João nunca ficou muito doentinho ele teve um tipo assim um mês ele ficou de febre adoeceu muito toda hora ele adoecia bom aí eu pus ele de volta para o meu quarto porque eu tinha medo ele dar febre eu não ver dar alguma convulsão alguma coisa assim do tipo então eu queria ficar perto dele ali né bom e aí gente tem até um vídeo que é o rotina da manhã para vocês verem que eu não estou mentindo vamos lá no vídeo rotina da manhã vocês vão ver porque eu falo gente eu achei estranho porque o João Lucas hoje deu febre e ele sempre dá uma noite inteira e essa noite ele não dormiu se eu não me engano acho que ele já estava com uns nove meses por aí só na minha cama tipo assim na minha cama ele dormia ele mamava tipo uma vez na noite duas vezes mas se eu punha ele no berço ele gritava desesperado desesperado bom então eu parei de colocar ele no João eu parei de colocar ele no berço e voltei ele para a minha cama porque ele chorava pior do que era antes sabe antes eu via que era um choro mas era aquele choro assim era um choro mas como é que eu posso dizer um chorinho aí quando eu colocava ele no berço ele berrava pensei que estava matando a criança de sério aí eu voltei ele para o nosso quarto né enfim bom passou-se um tempo quando ele já estava pegado uma idade tipo um ano em algum tempo eu voltei tentei voltar ele para o berço gente e ele lembrava ele agora ele sabe falar algumas coisas sabe eu gosto mas o que? patata patata? pode ser banana? pode? pode então tá bom eu vou lá pegar para ele comecei e eu coloquei ele no berço esse dia aí ele pegou e começou a falar assim mamã medo medo aquilo partiu meu coração falei gente faz tanto tempo que eu não coloquei ele no berço e ele ainda lembra disso e eu fiquei chorando muito eu chorei muito na verdade ninguém sabe disso só eu sei nem o Will que eu contei isso para ele mas foi gente eu chorei muito eu me arrependi muito de ter feito isso com ele bom mas assim e aí eu tentava ele dormia em tudo qualquer lugar se eu fosse ele assim num colchãozinho no chão tirasse ele do berço em si pegasse o colchão do berço colocasse ele no chão ele dormia três horas em seguida assim de dia eu falo sabe nunca tentei colocar ele de noite porque ele tinha muito medo e aí eu colocava punha no sofá eu dormia punha na cama do minha na hora que eu punha ele no berço parece que ele despertava e falava medo medo e chorava desesperado desesperado mesmo então isso tocou muito no meu coração por que gente? porque eles falam que essa idade do bebê eles guardam essas coisas é as primeiras memórias que eles estão construindo então tipo eu não queria ter construído uma coisa assim pra ele de medo entendeu? eu não queria ter feito mas o que que acontece gente? eu tô aqui assumindo o meu erro que eu errei então por isso que o João Lucas dorme comigo se vocês verem agora vocês vocês vão rir ele dorme abraçado assim comigo literalmente ele pega assim meu braço e gruda meu pescoço meu pescoço e faz assim vem vem mamãe vem mamãe e me abraça e nós dorme a noite inteira abraçados e eu não quero tirar isso dele eu sei que vai atrapalhar muito tipo ele provavelmente vai ficar até os quatro três anos dormindo comigo ou cinco não sei mas eu quero assim não quero construir isso pra ele de novo eu quero ir agora muito devagar quero ir no tempo dele não forçar ele em nada eu peço assim desculpas mesmo gente pelo amor de Deus não me julguem foi assim um atitude de desespero de mãe mesmo porque tava assim na minha cabeça se ele não dormir todo mundo tá falando na minha cabeça se ele não dormir ele não vai desenvolver ele vai ficar tipo assim não vai ficar esperto sabe não vai aprender vai ter vai ter dificuldade na escola vai atrapalhar o desenvolvimento dele e eu ouvindo aquilo de um profissional ouvindo isso no canal da Flávia Kalina ouvindo isso no canal de Thiago e Gabi e eu fiquei assim desesperada meu Deus como assim isso eu não sei se ainda o da Flávia Kalina tá no ar mas é a verdade sabe e tipo meu eu fiquei assim eu fiquei desesperada eu tentei fazer deu certo sim mas eu acredito que isso veio trazer um medo pra ele e eu não queria de maneira nenhuma fazer isso com ele sabe então isso é o pior erro que eu cometi como mãe aqui na minha vida e gente eu tenho certeza que vocês devem ter cometido também algum erro e se você comentou comente aqui embaixo a gente pode conversar trocar experiências e mais uma vez gente eu quero dizer pra vocês não me julgarem porque eu tava realmente desesperada e o meu filho tinha 6 meses e ele ainda nem sentava então eu achei que era tudo aquilo ali ele tava perdendo muito peso tava de baixo peso então eu achei que era tudo isso tudo por causa do sono entendeu então assim eu não tive a melhor forma de resolver esse problema dele eu deveria sim ter colocado ele no berço mas de outras formas às vezes eu ter ficado do lado dele sentado ali enfim e de maneira nenhuma ter feito esse método que eu não apoio tá é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você falar alguma coisa pra me ofender aqui pode ter certeza que não vai me atingir porque eu sei que eu sou com ele eu sei que mãe que eu sou Deus sabe e ele sabe e meu marido sabe que eu fiz isso tudo por ele pra ajudar ele não foi pra uma maldade ou alguma coisa assim do tipo tá e é isso gente me sinto até um pouco mais aliviada de contar isso mas é isso gente espero que vocês tenham gostado mesmo assim no vídeo super beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau